Fala galera, beleza? Pedro, seu Foneleonário com mais um vídeo pra vocês. Hoje a série hashtag Repertório. Me pediram essa música, eu fiquei encabulado, porque a galera gosta dessa música ainda. Mas já que me pediram, eu vou passar ela, né? E ela já tocava ela faz tempo. É uma música legal pra caramba, do Gustavo Lima, que chama Vamos Fazer Bebê, agora, né? Tem até a participação do Neymar, se não me engano, no DVD. Tá? Então ela vai fazendo em tom de ré também, ré maior, tá? E aqui começando em cima menor. Então começa assim, ó. Tá? Então começa assim, ó. Tchau. Então, começando aqui, ó, bem, tranquilo, esse negócio, ó Então, vamos lá O que é isso? 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 Beleza? Não tem segredo nenhum, ela é bem facinha, tá? A base dela aqui, ó, você vai ficar mantendo em Si menor e Lá maior. Então... Então aqui é Si menor. E temos um Ré também e um Si menor. E aí? Então... Lá... Lá... Si menor... Tá? Então Si menor... Temos um Lá... Vai depois... Essa aqui é a primeira estrofe, tá? Si menor e Lá, Si menor e Lá. Depois de Si menor vai entrar um Ré. Lá maior e... Menor. Tá? Essa parte que eu tô fazendo aqui, ó... Tá vendo? Eu faço o Fó ali, vou ir no... Beleza? Então o Fó ali aqui... Vou fazer... Abaixaria Então aqui vai ser menor Abaixaria 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 Beleza? Bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, tá? Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos aí, tá? Vamos bombar esse canal aí, beleza? Conto com a ajuda de todos vocês aí que me apoiam, beleza? E aqui embaixo vai estar todas as minhas redes sociais pra gente ter contato mais direto, tá? Minha página do Facebook, meu Instagram, meu Snapchat. Me sigam lá, beleza? Galerinha, valeu!